A segunda edição do Bazar das Arteirinhas já começou. O segundo dia de evento será hoje à tarde e tem com o intuito de fomentar o artesanato local. A repórter Tati Simo não perdeu a oportunidade e foi lá conferir. Pois é, começou nesta quarta-feira a segunda edição do Bazar das Arteirinhas. O bazar que já está virando tradição, né? A primeira edição foi no ano passado, essa semana é a segunda edição. Um bazar que reúne 30 artesãs, três lagoenses, que expõem aqui os seus trabalhos, os seus artesanatos. E sobre isso eu vou conversar com a responsável pelo evento, a Maurinha. Maurinha, como é que está sendo essa segunda edição? Uma maravilha de sucesso. Tivemos a primeira, a primeiro bazar no ano de 2019, como você está falando, que foi um sucesso. E conseguimos superar 2019 com duas mil peças maravilhosas, está sendo um sucesso. A população está nos presenteando com a tua presença e estão gostando muito, tá? Maurinha, começou nesta quarta-feira a uma da tarde, vai até às oito e nessa quinta tem também da uma às oito. Sim. Mas o que está exposto, acabou, acabou, não vai ter reposição? Não, não temos reposição. Quem chegou, pegou, mas tem muitas coisas. Amanhã também nós estamos com muitas peças. São duas mil peças, gente. É peça que dá para suprir os visitantes. Maurinha, o que a gente encontra aqui? Presente, boneca, o que a gente encontra? Encontra desde a parte de criança, que são as bonecas, naninha, fraldas, necessaire, tal. Então, tem aquela parte de necessaire, que é bolsa, sacolas, tal. Aí vem a parte de cozinha, que são toalhas de lavabo, toalhas de cozinha, parte de puxa-saco, derivados de cozinha. E copa-cozinha, né? E aí nós temos o que nos contagia, que é o Natal. E é onde nós temos árvores, nós temos enfeite para árvore, nós temos Papai Noel, nós temos Sagrada Família. Infinidades de guirlandas maravilhosas feitas por elas. Maurinha, dá para a gente arrumar a nossa casa e já pensar no presente para aquela amiga, para aquele familiar agora nessa época do... Muita lembrança linda, um presentão muito lindo, muito bem feito, que aqui tem amor, tem carinho. E que você consegue ter um presente acessível, a partir de R$ 5,00 para a parte de enfeite de Natal, de árvore. E você tem lembranças que você pode pegar aí a partir de R$ 25,00. Muito lindo mesmo. Maurinhas, uma última pergunta. Quem são essas 30 artesãs? Essas 30 artesãs nasceram de dentro do ateliê da Maurinha, no qual eu sou professora. E lá surgiu o bazar, nas nossas conversas, que é uma confraternização todos os dias da semana. E aí fazemos as peças, achamos bonita entre nós, nós mesmos compramos uma da outra. E quisemos oferecer para a sociedade, para os amigos, para as famílias, verem o nosso trabalho. E foi um sucesso, como você está vendo aqui. Tá certo, Maurinha. Faz o convite para o pessoal de casa, então, vir conhecer o trabalho das Arteirinhas. Venham, nós estamos aguardando vocês. Vocês vão adorar o que nós temos para oferecer. E estamos aí, até quinta-feira, a partir das 13h até as 20h. Muito obrigada. Obrigada pelas suas informações. Reforço o convite da Maurinha, lembrando que a segunda edição do Bazar das Arteirinhas acontece no Papilon, aqui na rua Eumano Soares, próximo ao Banco da Secred. O evento termina nesta quinta-feira. O local fica aberto da 1h da tarde até as 8h da noite. A entrada é franca. Lembrando que estamos ainda em período de pandemia. Quem entra aqui pela entrada do Papilon vai passar por um teste de febre, vai ter as mãos higienizadas. O local é super amplo, então não há aglomerações. As filas também estão bem espaçadas. Tudo pensado para não gerar aglomeração e nenhum risco de contaminação do novo coronavírus. A entrada é franca, fica o convite. Lembrando que o local fica aberto até as 8h de hoje e eu, se fosse você, não perdi a tempo.